Então rapaziada, é isso mesmo, tamo aí pra mandar um salve pra quem tem cu, quem tem cu branco, eu tenho cu rosa, eu tenho cu preto, cu marrom, e Tulipo, tem cu de que cor? Tem um cu brilhante, cu transparente, tem um cu verde fluorescente, o Bruninho aí ó, tem cu cu bolinha Meu cu tem uma bolinha verde ó É Fala aí, fala aí alguma coisa Então, meu cu é o melhor, cu igual o meu ninguém tem E recuso imitações Tem até o cu fake Deixa eu falar o que? É, só esse daí É, então vai ter que desligar aqui que nós estamos no meio da rua, tá passando vergonha Então, eu tenho um oculte novo que eu não tô em, foda-se Então, esse o nome adiciona lá Quer convite? Dá o cu Dá um cu que nós manda convite